Sai bom? É a mulher ideal pra trazer meu filho à vida? Um filho que ia nascer se a gente... Se a gente tivesse tido tempo de se conhecer. De se amar. Vitória! Eu preparei um lanchinho. Vem comer com a gente. Já vou! Que sono que me deu! Daniel, vamos? O Atael pediu pra gente não demorar. Vamos. Vou te proteger, Viviane. Acredita. Vamos? Eu já entendi o que a senhora deseja, mas realmente não tem ninguém aqui com o nome de Alice. Mas eu no senhor eu confio. Mas é... Eu não entendo. Será que ela mentiu pra mim? É uma moça magra, cabelo lisinho, tem uma franja assim... Ou então ela não mora aqui? Ou não se chama Alice, né, Gildete? O fato, doutor, é que a minha irmã acha que recebeu o espírito do filho do doutor Ricardo. Do Daniel. É? Ah, eu nunca ouvi nada mais absurdo. São duas trambiqueiras, Vicente. É isso que eu tô tentando explicar pra você. Espera, espera. Deixa elas falarem, por favor. Eu sei que o senhor também não vai acreditar. Mas eu ouvi o espírito do Daniel. Aí eu escrevi num papel tudo que ele me disse. E esse recado era pra ser entregue ao doutor Ricardo. Mas doutor Ricardo não me recebeu. Botou pra fora. Chamou segurança. E aí apareceu essa tal de Alice pra se consultar com a Gildetinha. E ela prometeu que ia entregar o recado pessoalmente pro doutor Ricardo. Que era o tio dela. Gildetinha é só pra minha irmã. Madame Gilda, tudo sabe, tudo vê. Presente, passado, futuro a seu dispor. Mas não viu que a moça tava mentindo, né, Gildete? E ela ainda diz que o espírito deu uma bronca nela. Mas isso... Acho um absurdo, Vicente. Um homem do seu gabarito. Um médico como você. Ficar perdendo seu tempo precioso com essas duas malucas. Vão me chamar a polícia? Olha, as senhoras podem ficar tranquilas. Que eu acho que eu já sei o que é que tá acontecendo aqui. E podem ficar certas de que eu vou tomar providências. Era só o que me faltava, Vicente. Francamente. Não, podem ir. Podem ir. Eu já tenho o endereço, o telefone aqui no panfleto. Olha, eu vou entrar em contato. O senhor é um... Um... Um fidango. Muito obrigada. Até logo, doutor. Obrigada. Até logo. Agora nós dois, Sofia. Ou melhor, nós três. Foi você, Beatriz. Eu tenho certeza, foi você. O que foi que você fez com o envelope que pegou da dona Gilda? Eu não admito que você faz nesse tom com a minha filha. Porque eu tenho todo o direito. Todo o direito. Tentei criar a Beatriz como filha desde que a gente se casou. Você nunca permitiu. Também quanto a pretensão da minha parte. Achar que podia mudar você. Achar que podia te ajudar a educar a Beatriz. Bom, falhei totalmente, né? Vicente, eu juro que eu não conheço essas duas malucas. Eu não sei do que vocês estão falando. A Beatriz, você mentiu. Agiu de má fé pra pegar aquele envelope. Agiu de maneira vergonhosa e com a conivência da sua mãe, é claro. Eu? Mas eu não acredito nesse tipo de coisa. Pelo menos isso você devia saber a meu respeito. O caçador de fantasmas dessa família aqui é você. Eu jamais daria força pra Beatriz encontrar a Madame Gilda. Sofia, tudo bem. Eu sei que você não acredita em nada além do que você vê. Mas essa é outra questão. A questão é que a Beatriz foi lá e usou de má fé pra pegar esse envelope. Má fé. E com a sua cobertura como você sempre faz. Vicente, você tem que acreditar em mim. Eu nunca pus os pés na casa dessa Madame Gilda. Eu não acredito. Eu não acredito, Beatriz. E tem outra. Olha só o que eu vou te falar. A gente não brinca com forças que a gente não conhece. A gente não engana e não brinca com a fé e a crença das pessoas. Não liga não, Benzinho. Não liga. Vicente tá só falando isso pra te assustar. Não liga. Tudo bem. Olha só esse recado aí do Daniel. Eu sei que sumiu e nunca mais vai aparecer. Agora presta atenção nesse recado aqui. Que não é meu não. É da vida, é do cosmos, é bíblico. A gente colhe o que a gente planta. A gente colhe o que a gente planta.